Nove e a viga de quatro, melhor fica preparada O meu gente pega e vai te deixar apaixonada Toma leitada, leitada, toma leitada safada Toma leitada, leitada, toma leitada na cara safada Toma leitada, leitada, toma leitada Pega a visão, o TH Shake do Youtube é outra parada E deu só de puro grado Toma leitada na cara safada, toma leitada, leitada Toma leitada na cara safada É o impacto do meu saco, batendo na sua bunda Pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba Veste com a bunda no saco, vai até exaltura Veste com a bunda no saco, vai até exaltura Pumbala pumba, 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 pumba Cabeçada na goela, dispensei a Gabriela, agora é a Rafaela Vai, bagado na boca dela, cabeçada na goela Cabeçada na goela Tá o play que essa é foda, mais um dos de gentil Tá na ocorrência Vem com a tropa do gordão, vem com a tropa do gordão, pô Puta, a tropa do gordão não sofre de amor Puta ali a vontade, dá nem tempo de pensar na isso que tu és Pega lá, pega lá, pega lá